É arretado esse falso amor, pra onde você me chamaram? Já tô até com a roupa de ir com você Eu gosto quando tu me abraça forte, dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim, fico recho da vida aqui Me chama, reguio, me dá aqui É que teu beijo é massa, eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo É que teu beijo é massa, eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo Ai, 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 ai Vixe que gostoso, eu quero mais Ai, 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 ai Vixe que gostoso, eu quero mais Eu gosto quando tu me abraça forte, dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim, fico o resto da vida aqui Me chama, me guio, me dá aqui É que teu beijo é massa, eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho o meu corpo É que teu beijo é massa, eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Vixe que gostoso, eu quero mais Ai, 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 ai Vixe que gostoso, eu quero mais Olha o swing Felipe dovinado Ele mesmo viu Os conflitos das crianças Juliette Dovinado